Então, passa a chamar o conjunto dos itens de 18 a 26, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional número 18, revisada pela resolução normativa 468 de 2011. Informe que a decisão com o inteiro teor do relatório e voto, bem como a minuto do ato administrativo, está disponível em nosso site desde a última quarta-feira, dia 16 de maio. Questiono se algum diretor tem destaque a fazer, ou procurador-geral, ou algum presente, não havendo, submeto os processos do bloco à votação. Eu acompanho em todos os processos os respectivos relatores. Eu ratifico meus votos e acompanho os relatores dos demais processos. Também ratifico meus votos e acompanho os demais votos dos respectivos relatores. E com isso, então, encerramos essa 18ª reunião pública ordinária da diretoria. Tenham todos uma boa tarde. E com isso, então, finalizei com o physician. Então, vamos ficar aqui na минутa. Obrigado.